Encontrei minha mulher a conversar no escuro Na minha entrada Não sei, já ando meio burro Pois não disse nada Esperei que acabasse de conversar Pra poder perguntar Esse moço Esse é quem? Hã? Mais uma vez caí na chacha Me apanhou a pata Eu não sei dizer não Mesmo quando a resposta é não Não sei o que ela me fez Estou que nem um cão Meus amigos só dizem que Doutor bebeu água da muconha Da muconha Da muconha Doutor bebeu água da muconha Da muconha Doutor lava a noisão Eu aceito um borra Limpo o chão Eu aceito um borra Vamos varrer o quintal Eu aceito um borra Chegar em casa Eu aceito um borra Vamos lavar a pão Eu aceito um borra Eu aceito um borra E grita, canta Meus amigos só dizem que Doutor bebeu água da muconha Tô, tô, bebeu água Tô, tô, lavo a doença Eu aceito um bora Limpo o chão Eu aceito um bora Vamos barrer o quintal Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Vamos lavar a folga Eu aceito um bora Quinta carta Eu aceito um bora O pior é que eu amo Essa mulher Já não sei o que fazer Já perdi tudo pra ela mudar Mas ela não quer O pior é que eu amo Essa mulher Já não sei o que fazer Já perdi tudo pra ela mudar Mas ela não quer E se amar é assim então É assim que eu vou viver Eu aceito um bora Eu aceito um bora Eu aceito um bora Eu aceito um bora Limpo o chão Eu aceito um bora Vamos valer o quintal Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Vai levar a tua soma Eu aceito um bora Grita, canta, eu aceito um bora Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Chegar em casa Eu aceito um bora Chegar em casa